Fala galera, seja bem-vindo de volta aqui no canal do Danny Sense E cara, todo mundo sabe que o MidiJorn vai encerrar aí a sua avaliação gratuita Que você pode utilizar a plataforma de maneira gratuita Nesse vídeo eu quero te mostrar uma alternativa Que sim, você vai poder criar imagens gratuitamente Pelo menos no nível do MidiJorn Tem várias ferramentas que eu já mostrei aqui no canal No nível do MidiJorn Quer dizer, o MidiJorn é o melhor, mas tem muitas ferramentas tão boas quanto ele E você vai fazer isso de forma gratuita, tá? Pra sempre Então me acompanha aqui que eu vou te mostrar Bora lá Mas antes da gente ir pro vídeo, eu queria te mostrar um site aqui Uma inteligência artificial Que é pra criadores de conteúdo, tá? Essa inteligência artificial aqui, né? Esse site chama-se Brainscript, né? É um site que vai te ajudar a escrever muitos artigos aí Pra seus blogs, seus sites E também criar anúncios, né? De forma muito mais rápida Ou seja, 10 vezes mais rápido Você vai estar conseguindo criar aqui com o Brainscript, né? Então aqui, ó Ele tem aqui, ó Gerador de conteúdo alimentado por IA Crie conteúdo exclusivo, envolvente Que aumenta a conversão e impulsiona as vendas, né? Então aqui, ó Ele tem um editor de texto integrado, né? Você consegue estar gerando conteúdo Tem os modelos que você pode estar utilizando, né? Então tem modelos aí de postagem para redes sociais Tem modelos de Google ADS, de anúncios, né? Tem artigos para blog e dentre outros E além disso, tudo isso Você consegue estar fazendo imagens lá dentro, tá? Ou seja, além de estar produzindo conteúdo em texto Você vai estar conseguindo produzir imagens para esse conteúdo Então o seu conteúdo vai ficar muito mais rico, tá? E aqui, ó Como eu falei, ó Tem o estilo livre, os modelos, né? Sobre nós, anúncios, artigos, introdução ao blog Conteúdo para outro blog Postagem de blog, sessão do blog Postagem e conversão de blog Tem um monte de coisa aqui, tá? E os preços são bem baratos Tem a versão free Que você consegue estar testando aí Então você pode testar tranquilamente a ferramenta Tem mil palavras aí por mês, tá? A modo free E tem direito a três modelos de documentos E três imagens por mês Já a versão um pouco mais simples Que é essa versão aqui, ó Que é para você começar de entrada Tem dez mil palavras, cara Dá para você produzir bastante coisa aí Mais trinta imagens que você pode estar girando aí Para o seu conteúdo, beleza? A plataforma é o seguinte, galera Vocês sabem que o Bing implementou aí Inteligência Artificial no seu mecanismo de pesquisa E ele está proporcionando aí A integração junto com o chat EPT4 Ele tem uma integração, sim, com o chat EPT4 E utiliza essa inteligência artificial Mas ambos são diferentes, né? Cada um tem a sua peculiaridade Óbvio que o Bing é feito para ser pesquisa Para fazer pesquisas E o chat EPT tem outro propósito, né? Então, mas ele utiliza o GPT4 Nos seus backgrounds aí, tá? E aí o Bing lançou o Bing Creator Que você consegue estar criando imagens Com a tecnologia do Dalí, né? Dalí é aquela ferramenta que cria imagens aí, né? Igual o Stable Diffusion E o Bing implementou isso Lá na parte dele, lá de criar imagens E eu vou te mostrar aqui como utilizar isso Então vamos lá E para a gente utilizar essa ferramenta Você vai pesquisar aqui, ó No seu navegador Seja do seu computador mesmo Ou do seu celular E vai digitar Bing Creator no Google, tá? Pode ser no Google Ou também no próprio Bing E aí vai aparecer aqui, ó Image Creator from Microsoft Bing, né? Que é esse cara aqui que a gente vai utilizar Então, galera É muito parecido com uma ferramenta Que eu já mostrei aqui no canal Que é a Lexica, né? Ela também serve como alternativa Ao MidiJorn Vou deixar o card aí também para você É, dar uma olhada E aqui é o seguinte Porém, a Lexica, né? Ela tem até 100 imagens para você gerar Aqui no Bing Creator Você tem esse raiozinho aqui, ó Ó, cria imagens mais rapidamente com aumentos, tá? Você consegue estar criando até 25 imagens por mês Aí, eu acho que por mês, se eu não me engano É, com velocidade rápida E depois, para você criar uma imagem Você vai criar, consegue criar, tá? Para sempre Mas ele vai limitar Vai ficar a uma velocidade muito inferior do que era antes, tá? Então, é só isso para você ter em mente E outra coisa É, você tem que estar logado na conta da Microsoft Outlook lá Se você tem uma conta Outlook Que nem no meu caso eu estou logado aqui, ó Tem até a pontuação aqui do meu Xbox Está aqui, né? Está mostrando Você tem que estar logado na sua conta Se não, ele não vai funcionar E outra coisa Assim que você fizer aqui O login aqui Entrar nessa plataforma aqui É, você tem que digitar aqui, ó Eu fiquei procurando aqui Isso aqui está meio ruim Essa parte aqui Eu falei, onde é que cria, velho? Pensei que era aqui nesse botão Mas aí depois eu vi que você tem que digitar aqui, ó Digitar aqui, né? E você tem que digitar em inglês, tá? Não está funcionando em português ainda Pelo menos Eu fiz o teste E não está funcionando E você tem que digitar em inglês, tá? Senão não vai funcionar Então vamos lá Aqui é o seguinte Aqui você vai criar o prompt Aqui você vai dar o prompt Então você pode pedir para ele te surpreender Ou você cria o que você descreveu aqui, tá? E aqui embaixo São as imagens que as pessoas criaram, né? Assim como no Lexica Isso fica disponível, né? Para você dar uma olhada Ver e tal Sobre a comunidade que cria imagens Aqui dentro do Bing Creator, tá? Então vamos lá Vamos criar uma imagem Vou abrir o tradutor aqui Seguinte Eu quero criar Eu quero criar um panda, vai Fui influenciado por essa foto aqui Que eu gostei muito desse panda Fazendo esse bolo aqui, tá? Eu quero criar um panda No estilo adesivo, cara E eu quero ele muito fofinho Então vamos lá Crie Crie Um panda No estilo Adesivo No estilo adesivo Muito Fofinho Vamos ver se esse prompt Fica legal Acho que escrever adesivo é errado Beleza Aqui, ó Beleza Ok Vou copiar esse texto E vou botar ele aqui, ó E aí a gente vai criar Aqui a nossa imagem No estilo adesivo, cara Criar aqui, ó Criei Criar Aí vai aparecer Uma dica aqui Um jacaré montado numa moto Dica Descreva Descreva uma imagem Que não existe Experimente um homem usando Beleza Ok Aí criou o nosso Nosso sticker aqui, né Nosso panda Fofinho Aqui, ó Que legal Que bonitinho Esse aqui, ó E aí Tá criado Nossa imagem Não seja Chega a ser Tipo Ter aquelas ferramentas Igual o MidiJorn Tem lá, né Que cria É Dá um upscale Faz Gera variantes, né Aqui, né Ele não chega a ser isso Mas você consegue Tá tendo uma imagem De alta qualidade, né Aqui No Bing Creator Isso sim é uma alternativa Ao MidiJorn Totalmente gratuita, né Agora eu quero criar Uma imagem mais realista Será que ele consegue criar? Vamos fazer esse teste Eu vou pedir pra ele criar Uma pessoa Em um deserto Rodeado de Camelos Ok Vamos ver se ele pega Essa Essa imagem Cria em alta qualidade Então vamos lá Crie Uma pessoa No deserto Em alta Qualidade Não, esse aqui eu tenho Que colocar por último Crie Uma pessoa No deserto Rodeada De Camelos Em alta qualidade Muito Realista Ok Vamos testar Esse aqui, tá Eu tô testando aqui Com vocês Pra ver como que funciona Tá, galera Eu nunca usei Essa ferramenta Pra fazer isso Tá Vamos lá Então aí Eu vou digitar aqui No prompt Esse Esse Meu Script aqui E vou pedir Pra ele criar Outra dica Descreva uma imagem Que não existe Experimente robô Fofo e colorido Em safari Arte digital Bonitinho Ficou legal Olha que legal Cara Impressionante É Ele criou Uma imagem Bem realista Só que É Ele deixou a pessoa Desfocada Nesse caso Deixou a pessoa Meio que desfocada De longe Deixou só a sombra Vou fazer outro teste Eu quero uma fotografia Eu quero que ele Coloque Vamos ver se ele Gera uma pessoa Cri Uma Fotografia De Uma Mulher Eu quero ver O nível dele Né Vamos ver aqui Cri Uma fotografia De uma mulher Em alta qualidade Alta Qualidade não Em Alto detalhes Em alto Detalhes Ok Deu um criar Aqui Ah Agora sim Ó Aí sim Mas ainda assim Eu acho que a Léxica Cria imagens melhores Que o O Bing Creator Não sei Eu vou testar ainda Pra poder chegar A essa conclusão Mas aqui ó Essa daqui Tá bem detalhada Apesar de ter De ser um estilo Mais É Pintura Tá bem detalhada Querendo ou não Tá ok É Vamos ver Como que vai ficar Essa ferramenta Daqui pra frente Né Espero que o Bing Melhore mais ainda Né Mas cara Dá pra substituir Aí Pelo menos Na criação de imagens Aí O MidiJorn Tranquilamente Mas aí Se você quiser Algo mais profissional Aí você vai ter que assinar O MidiJorn Não tem jeito Galera Não tem jeito Beleza Então é isso galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Se você quiser mais conteúdo Se inscreva no canal Óbvio E Deixe o like Aqui no vídeo Pro YouTube entender Que esse vídeo É muito relevante E compartilhar Com mais pessoas Forte abraço E é nóis Transcrição e Legendas